Estamos no município de Quixadá, aqui ao nosso lado está o cidadão Ricardo Silveira. Ricardo é candidato a prefeito pelo PSD. Ricardo, iniciando a nossa entrevista, de que forma você justifica essa sua vontade, esse seu desejo de governar o município? Na realidade, esse é um desejo antigo que a gente vem acalentando aí, já tive a oportunidade de ser candidato aí na eleição passada e continuamos realizando um trabalho que nos credenciou agora nessa nova eleição, ser candidato novamente. Então, estamos candidato aqui em Quixadá, pelo PSD, pelo Partido 55, com a esperança de trazer aí uma renovação, de trazer uma transformação para o nosso município que vem sofrendo dias muito difíceis no que concerne à gestão pública, no que concerne a essa administração, nos últimas décadas. E, por isso, nós estamos colocando mais uma vez o nosso nome para a apreciação da população quixadaense, com o intuito de trazer justamente essa renovação da política. Bem, Ricardo, de que forma você sintetiza, você simplifica o modelo de gestão para ser implantado, caso eleito? Eu defendo, e sempre defendi, uma gestão voltada para a meritocracia, uma gestão que possa ser conduzida de forma técnica, de forma eficaz, que tenha os resultados realmente satisfatórios e que venha de anseio, venha de encontro aos anseios da população quixadaense. Logo mais, o vice-governador vai estar presente na cidade e, certamente, a sua campanha conta com apoio. E isso facilita, no futuro breve, também, caso eleito, esse entrosamento com a outra esfera, com a esfera estadual? Na realidade, a presença do deputado Domingos Neto, que vai estar aqui, daqui a pouco, com a gente, participando de um evento, logo mais aqui, às 17 horas. E não tenho dúvida que a força do deputado Domingos Neto, a força de alguns deputados que têm uma relação estreita conosco, vai facilitar ações, tanto do governo estadual, quanto do governo federal, aqui, em prol da população quixadaense. Então, a gente tira esse bom relacionamento em ambos os governos, porque a gente entende que o maior beneficiário, o maior necessitado disso é o povo de Quixadaia, que é o que a gente luta para trazer benefícios para essa população. Ricardo, com essa sua visão futurista, que mensagem você diria aos jovens, sobretudo esses jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho? Nós temos uma juventude muito pulsante aqui em Quixadaia. Nós vivemos aqui em uma cidade universitária, e esses jovens aqui de nossa cidade estão órfãos de algumas ações por parte do poder público há muito tempo. E isso leva a uma descrença muito forte pela juventude. E nós estamos justamente voltados para ele, com uma esperança de poder trabalhar arduamente para a gente poder oferecer uma oportunidade para essa juventude, uma geração de emprego. O nosso Quixadaia sofre muito pelo descaso dessa atual gestão, onde os jovens não têm a menor oportunidade. Pelo contrário, vocês imaginam que em Quixadaia é uma cidade universitária, e os jovens de Quixadaia, para ir para a universidade, eles chegaram até a empurrar o ônibus para ir para a universidade. Quer dizer, eles não têm amparo nenhum por parte do poder público. E nosso pensamento, até pelo fato de ser ainda um pouco jovem, é de defender políticas que venham de amparo, que venham ao encontro desses anseios da juventude. Nós temos aí projetos inovadores no que concerne a geração de emprego, no que concerne a questão da saúde, a educação. Nós estamos passando dias muito sombrios aqui em Quixadaia, em relação à saúde, a população sofrendo muito. Na educação, então, nem se fala. Uma perseguição desenfreada com os professores. Nós não tivemos nenhuma escola nota 10 no último ano, enquanto a cidade aqui vizinha de Xerumim tiveram mais de 19. Município do tamanho de Choró tiveram escola nota 10 e Bicuitinga. Infelizmente, o Quixadaia não teve nem o que comemorar com esses índices, com esses números aí da educação do ano passado. Ricardo, você lembrou aí, com muita propriedade, sobre algumas áreas da administração pública, no tocando a saúde, a educação. E o Quixadaia se notabiliza por sua localização geográfica, se notabiliza por seu clima. Enfim, eu relevo a gastronomia. Caso eleito, vai também estar inserido no seu programa de governo o fomento ao turismo local? Não tenho dúvida. Nossa cidade é uma cidade de belezas naturais inigualáveis. Infelizmente, poucos explorados no que concerne a questão do gestão público. No dia 1º de janeiro, Deus abençoando a nossa oportunidade de ser gestor aqui da sua cidade, nós vamos começar a trabalhar dia e noite para investir no turismo de Choró. Eu acredito que o turismo seja uma mola para a professora, para a geração de emprego aqui em Choró. E isso cultiva, atraindo aí essa juventude, para poder participar desse protagonismo do resgate do turismo. Nós temos aqui o açude do cedo, nós temos aqui a terra da Raquel de Queiroz, nós temos aqui o turismo radical, com voo livre. Mais de 40 países já vieram aqui do Xadá voar. Infelizmente, está perdendo esse espaço para outra cidade. Mas nós vamos resgatar isso aí. Nós vamos estimular e trazer de volta esses voadores para o Xadá, porque o clima aqui é favorável. As condições geográficas são muito favoráveis a isso. E dentre outras ações, a questão do santuário, o turismo religioso, muitas ações que a gente indiscutivelmente pretende, tão logo o janeiro chegar, já começar a trabalhar, para que nossa cidade possa voltar a sorrir, para que nossa cidade possa voltar a ser a capital do setor central. Uma mensagem ao servidor público municipal. Indiscutivelmente foram os mais penalizados, foram os mais penalizados nessa gestão, servidores públicos, verdadeiramente foram tratados de forma covarde, de forma perseguidora. E nós vamos indiscutivelmente trazer alento, trazer calma, trazer dias melhores para essa população de servidores, essas pessoas que doam o seu suor, em prol da população do Xadá. Essa vez deles vai chegar, e indiscutivelmente vai ser a partir do 1º de janeiro.